Só Jesus, no pé de luta, de obra? Dois anos de obra, infelizmente. A Integra tem quatro anos, então depois de dois anos dos grupos acontecendo dentro da minha clínica, a gente resolveu montar os atendimentos a domicílio, a gente resolveu montar uma estrutura para receber também essas crianças, porque a gente pensa muito, às vezes o formato da intervenção, ela acaba esquecendo que a criança precisa de outras intervenções, que são as questões motoras, as questões de trabalho social para os maiores, eles crescem, então a gente precisa ter grupos de adolescentes. Então houve essa necessidade de ter um espaço. Então nós começamos aqui, mesmo na Rua Alta Pinder, a reforma de uma casa. Então tudo feito através da campanha da Tampinhas de Amor, feijoada, bingo, doações diretas de material, às vezes doação em valor, às vezes alguém fala, ah, o que você está precisando agora? Ah, é preciso de areia e cimento, e eu estou precisando mesmo, areia e cimento e uma caçamba, porque a gente precisa fazer a limpeza da obra agora, e aí então está precisando. Então, precisa depositar, preciso dar o dinheiro? Não, Danúbia, aonde você pega a caçamba? Ou, ó, liga lá para o lugar do intuito e fala, ó, estou mandando uma caçamba para você. Porque o nosso intuito não é pegar o dinheiro, e sim finalizar. Se alguém falar assim, hoje, hoje nós estamos finalizando o piso, por isso que a gente precisa de areia e cimento, porque precisa terminar o contrapiso de alguns banheiros. Então a maioria das salas já estão com piso, mas tem a parte da recepção e os banheiros que tem que terminar contrapiso e piso. Depois disso, nós estamos na questão da elétrica, né? Da elétrica e hidráulica, finalizando a hidráulica, os acabamentos, e a pintura. Então o mais pesado é a elétrica. E paralelo a isso, a gente tem o espaço da piscina terapêutica, que hoje a gente está conduzindo como plano A e plano B. Por quê? Porque aonde é a piscina terapêutica, não necessariamente precisa estar pronto para a gente começar a funcionar. Então hoje o nosso foco maior é finalizar a elétrica e a pintura, né? Para poder começar a funcionar. Então assim, Deus tem abençoado muito. Alguns parceiros aparecem, às vezes vem o piso mesmo. Foi uma parceria bacana, onde a gente teve que entrar com a questão da mão de obra. Então conversei com o pedreiro que está aí com a gente desde o início. Então como a gente não tinha um caixa para pagar essa diária, essa metragem para ele direto, que eu combinei, toda vez que ele tiver um intervalo entre um serviço e outro que ele pegar, ele vem. E aí nisso a gente vai dando conforme ele pode e tal. Ele é um cara que o filho está em investigação. Então ele tem muito interesse. Ele não pode fazer de graça porque ele vive disso. Mas ele tem muito interesse em ajudar que a gente consiga terminar. Então hoje se você conhece alguém que pode ajudar com a elétrica, que pode ou até mesmo queira assumir, né? Eu vou mandar alguém de minha confiança para fazer. Eu te entrego a chave, não tem problema. A pintura, então, arrecadando daqui a um tempinho, né? A gente vai começar a campanha para arrecadar tintas, para poder fazer um mutirão, de repente pintar por mutirão. A gente vai fazer da forma que for possível ser feito, né? Mas hoje a Integra, ela sobrevive de doações de parceiros e amigos e das campanhas que a associação faz.